E a Secretaria de Meio Ambiente está realizando uma pesquisa pública sobre a arborização urbana, que é importante demais. A ideia qual que é? É de que os moradores falem da percepção que cada um tem sobre a quantidade, a qualidade e também as condições das árvores na sua rua, no seu bairro. Vamos saber e entender até para participar com a nossa repórter Thaís Gomes. A pesquisa já está disponível para todos os moradores de São José do Rio Preto e é uma oportunidade da Secretaria de Meio Ambiente conhecer um pouco sobre essa realidade da arborização na cidade. O Fernando, que é assistente da Secretaria, vai trazer mais detalhes. Fernando, a proposta desse plano para que a população possa explicar e falar como que está a arborização na sua rua, no seu bairro, trará benefícios para a Secretaria para mais para frente auxiliar no plano. Como é que funciona esse plano e também como é que funciona a participação da população? Isso mesmo, Thaís. Foi desenvolvida uma pesquisa através da Secretaria do Meio Ambiente e o CONDEMA, Conselho de Defesa do Meio Ambiente, que foi elaborado um grupo de trabalho dentro do CONDEMA para a atualização do PEDAL, que é o Plano Diretor de Arborização Urbana. Essa pesquisa já iniciou lá no mês de setembro, no mês da árvore, com a visita do viver itinerante nos locais, nas 10 macro-áreas, e os nossos colaboradores fazendo essa pesquisa diretamente com os munícipes. Agora, essa pesquisa está no site da prefeitura, lá no site da prefeitura, lá na aba de buscar, você digita lá pesquisa do meio ambiente e vai te direcionar para você ter o link para acessar e estar ali ajudando, trazendo informações de como está a arborização naquela área onde você reside, para que a Secretaria do Meio Ambiente, junto com esse grupo de trabalho, ter subsídios, ter informações, para melhorar esta, atualizar esta lei, para melhorar a arborização na cidade. Com isso, vocês também conseguem perceber em quais locais da cidade necessita de mais arborização? Isso mesmo, a ideia é esta, a arborização urbana nos traz benefícios, tanto macros quanto micros, e esta pesquisa nos dará um diagnóstico melhor, a visão da população também, como estão os bairros, as áreas onde elas vivem, para que nós possamos, além de atualização do pedal, também criar projetos para melhorar a arborização naqueles determinados locais, para que nós temos como agir direcionado naqueles locais e melhorar. Muito obrigada, Fernando, pelas suas informações. Essa é uma oportunidade de todos nós moradores opinarmos, falarmos como está a nossa rua, o nosso bairro, em relação à quantidade de árvores, se tem pouca, se tem bastante, se a arborização é bacana, para que aí sim a Secretaria de Meio Ambiente possa melhorar no seu plano e trazer mais e mais tranquilidade para a população, através de planos, através de projetos, para melhorar a arborização aqui em São José do Rio Preto. De Rio Preto, Thaís Gomes. Até para evitar que esse calorão continue aumentando, para a gente conseguir encontrar pelo menos uma sombrinha para amenizar daqui para frente.